Eu vi o rapãozinho Colocadinha na novinha, assanhadinha De ladinho, de ladinho, toma toda danadinha Vai ser colocadinha na bebê, assanhadinha De ladinho, de ladinho, toma, toma, safadinho Vai ser colocadinha na novinha, safadinha De ladinho, toma mordida na bundinha, safadinho Quem é que é eu? Tiaguinho, Cidinho Eu e a Vanzinho O brabo dos paredamudinho Tô carregado e pra fumar, e muito louco Botando kit caro hoje, opa, taxa ruso Mal intencionado, no pique cachorrão Bebê se vacilando, toma mordida no Vai ser colocadinha na novinha, assanhadinha De ladinho, de ladinho, toma mordida novinha Vai ser colocadinha na novinha, assanhadinha De ladinho, de ladinho, toma toda danadinha Vai ser colocadinha na bebê, assanhadinha De ladinho, de ladinho, toma, toma, safadinho Vai ser colocadinha na novinha, safadinha De ladinho, toma mordida na bundinha, safadinho É o Japãozinho da caixa E o brabo dos paredamudinho Já é filho, Cidinho Black, Cidinho Juntem Deus, o Japão veio O brabo dos paredamudinho Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Chore por ele Se lembra que eu há muito tempo te amo Amo, te amo Eu quero fazer você feliz Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Um primeiro avião Com o destino A felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Pra ele, não chore por ele Se lembra que eu há muito tempo te amo Amo, te amo Eu quero fazer você feliz Vamos pegar um primeiro avião Com destino a felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Pra ele, não chore por ele Toda vez que o seu namorado sai Você vai vir outro rapaz Olha, todo mundo está comentando E seu cartaz está aumentando Dá vergonha de dizer O que disseram de você, mas ouça Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fé, vai trair o seu amor Só tem gosto de fé, vai trair o marido Toda vez que o seu namorado sai Você vai vir outro rapaz Olha, todo mundo está comentando E seu cartaz está aumentando Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fé, vai trair o seu amor Só tem gosto de fé, vai trair o marido Em plena lua de mel Na minha casa tá sobrando espaço Guardei-me em nenhum pedaço e recebi só pra você Na minha casa tá sobrando rei Sobra tudo na parede, amor pra daí vender Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte E nesse fértil você bota as minhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse fértil você bota as minhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Pode vir de mala e cuia amor, que o amor tá nem aí pro voo Nosso amor tá cobeçado e não vai ser maltratado por ninguém de novo Pode vir de mala e cuia amor, que o amor tá nem aí pro voo Nosso amor tá cobeçado e não vai ser maltratado por ninguém de novo Na minha casa tá sobrando espaço, eu guardei mini um pedaço e reservei só pra você Na minha casa tá sobrando rei, sobra torno na parede, amor pra daí vender Na minha casa toda hora é hora, a gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse flecha que você bota as unhas de fora, nosso amor não demora e logo acontece Na minha casa toda hora é hora, a gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse flecha que você bota as unhas de fora, nosso amor não demora e logo acontece Pode vir de mala e cuia amor Que eu não vou estar nem aí pro povo Nosso amor já começaram E não vai ser maltratado por ninguém Pode vir de mala e crua, amor Que eu não vou estar nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado por ninguém E não Seca, ainda entra, ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumaz ao vento E não é coisa de momento, raiva passageira Quando a vida passa, feito brincadeira O amor deixa marcar E não dá pra pagar Sei que eu estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pega do fogo E sem saber direito a hora nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certo, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Na hora que você chegar E de uma coisa fique certo, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Sei que ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumaz ao vento E não é coisa de momento, raiva passageira Um grande amor que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcar E não dá pra pagar Sei que eu estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pega do fogo E sem saber direito a hora nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certo, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certo, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Eu rio a pauzinha da cachorra Eu rio a pauzinha da cachorra E sem querer Eu comecei a me apaixonar Por você Agora está sem jeito Não posso mais controlar Que esse amor Que invadiu meu coração Por favor Eu tô daquele jeito Queimando feito o cão Mas isso passa É passageiro Se fosse amor Tenho certeza Saberia o que fazer Eu não me entrego Tão facilmente Qualquer garota Sabe muito bem O que eu quero dizer Calma, meu amor Eu prometo que você não vai se arrepender Eu vou te dar o que quiser Porque se tique desse nosso amor combina Mas é gostoso te amar Eu quero beijo Eu quero cheiro Eu quero tudo Eu quero essa menina Eu vou te dar Eu vou te dar o que quiser Porque se tique desse nosso amor combina Mas é gostoso te amar Eu quero beijo Eu quero cheiro Eu quero tudo Eu quero essa novinha E o japonzinho vai buscar Sem querer, eu comecei a me apaixonar Por você, agora está sem jeito Não posso mais controlar Esse amor, que invadiu meu coração Por favor, eu tô daquele jeito Queimando o peito no cão Mas isso passa, é passageiro Se fosse amor, tenho certeza Saberia o que fazer Eu não me entrego tão facilmente Qualquer garota sabe muito bem O que eu quero dizer Mas isso passa, é passageiro Se fosse amor, tenho certeza Saberia o que fazer Eu não me entrego tão facilmente Qualquer garota sabe muito bem O que eu quero dizer Calma, meu amor Prometo que você não vai se arrepender Eu vou te dar o que quiser Porque esse tigre desse nosso amor combina Mas é gostoso te amar Eu quero beijo, eu quero cheiro Eu quero tudo Eu quero essa menina Eu vou te dar o que quiser Porque esse tigre desse nosso amor combina Mas é gostoso te amar Eu quero beijo, eu quero cheiro Eu quero, eu quero Essas novinhas E o Japãozinho vai buscar Se bora O Japãozinho, menino Amor, o bichinho Coz de baldança Se bora, faz galto O L1, o Tungaú O L1, o Tungaú Toda a galera se reúne no salão Admirando o seu jeito de dançar Linda, gostosinha, rebolando sem parar Quando ela chega, agita a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando o seu jeito de dançar Linda, bonitinha, rebolando sem parar E eu de longe olhando o jeito dela Será que eu tenho chance pra dançar com ela? E a timidez não deixa eu encostar Eu vou chamar A galeguinha pra dançar Chama a Patricinha pra dançar Junto com o Japão vou rebolar Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Chama a Patricinha pra dançar Chama, chama Junto com o Japão vamos dançar Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Quando ela chega, agita a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando o seu jeito de dançar Linda, bonitinha, rebolando sem parar E eu de longe olhando o jeito dela Será que eu tenho chance pra dançar com ela? A timidez não deixa eu encostar Eu vou chamar É o Ramonzinho da B O que é que é isso? Se para que o parceiro Rafa importa É pra bater na tarela Eu quero ver tu balançar Eu quero ver tu swinga A nova dança da galera Todo mundo vai dançar Eu quero ver tu balançar Quero ver tu swinga A nova dança da galera Todo mundo vai dançar Olha que a macharada quer A mulherada adora Eu quero ver tu balançar Na dança do bota Eu quero ver tu balançar Bota, bota bota, 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 bota É na dança do bota bota, bota bota, 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 bota Vai sair da adubá do federal, bateu paridão Eu quero rito balançar, quero rito swing A nova dança da galera, todo mundo vai dançar Eu quero rito balançar, quero rito swing A nova dança da galera, todo mundo vai dançar Olha que a macharada quer, a mulherada Eu quero rito balançar, na dançada o bota Olha que a macharada quer, a mulherada adora Eu quero rito balançar, na dançada o bota Bota, 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 b Alô meu parceiro, Rafael Mortis, tamo junto, Rafael Mortis Meu parceiro Vidal Veículo, tamo junto Eu já passei da Cachoeira, meu patrão Pra você bota Eu levei uma novinha pra conhecer meu mar A cama é velhinha, mas nela eu faço estrago Levei uma novinha pra conhecer meu bar A cama é velhinha, mas nela eu faço estrago Falei no vidro dela, novinha, remi baixinho Mande o travesseiro pra dar corda o vizinho Falei no vidro dela, novinha, remi baixinho Mande o travesseiro pra dar corda o vizinho Eu vou sentar devagar, você vai se apaixonar Quando a prata aqui descer, até sua cama vai gemer Eu disse Nhek, 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 Nhek É o barulho da minha cama quando eu pego a piriguete Nhek, 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 Nhek O barraco vai acordando e ela vem... Nhek, 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 Nhek É o barulho da minha cama quando eu pego a piriguete Nhek, 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 Nhek É o barulho da minha cama quando eu pego a piriguete Vai piriguete Aquele jeito, eu já conheci da graça de beira, meu patrão Eu levei uma novinha pra conhecer meu bar A cama é bem velhinha, mas nela eu faço estrago Levei uma novinha pra conhecer meu bar A cama é bem velhinha, mas nela eu faço estrago Falei no vidro dela, novinha, remei baixinho Mande o travesseiro pra não acordar o vizinho Falei no vidro dela, novinha, remei baixinho Mande o travesseiro pra não acordar o vizinho Eu vou sentar devagar, você vai se apaixonar Quando a prata aqui descer, até sua cama vai gemer Eu disse Nhek, 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 Nhek É o barulho da minha cama quando eu pego a piriguete Nhek, 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 Nhek Com barraca acordando, ela perde do refé Nhek, 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 Nhek É o barulho da minha cama quando eu pego a piriguete Nhek, 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 Nhek E ela perde do refé Vai, bebê Salta na pegada do refé Nhek, 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 Nhek Em nome de sua música record Essa música, bota o nome O que é? Aquele jeito, hein? Eu ia lá, hoje E aí, rapãozinho O bravo dos paredão, menino Silanele Vir por meia Que aí O putare Simbora meu parceiro Lucas O rei do repertório Ô, seu povo E o gi é dia de farra Dia de bebedeira Avisa pra geral Que o gi tem bagaceira Vai ter curtição Várias novinhas jogando com o japão Com o golpo pra cima E o rodão E o gi é dia de farra Dia de bebedeira Avisa pra geral Que o gi tem bagaceira Vai ter curtição Várias novinhas jogando no vitão Com o golpo pra cima Rebola no palinão Everybody's going to the party Have a real blood snack E aí, rapão no bicho Everybody's going to the party Have a real blood snack O rio vai ser o rio O rio vai ser o rio Everybody's going to the party Have a real blood snack E ovo pega todas as Everybody's going to the party Have a real blood snack A pãozinho da cachoeira Chama no piseira É pra bater no paredão, papai E o gi é dia de farra Dia de bebedeira Avisa pra geral Que o gi tem bagaceira Vai ter curtição Várias novinhas jogando com o japão Com o golpo pra cima E o rodão E o gi é dia de farra Dia de bebedeira Avisa pra geral Que o gi vai ter bagaceira Vai ter curtição Várias novinhas jogando com o japão Vamos com o golpo pra cima E o bunda no chão Everybody's going to the party Have a real blood snack Yeah, que aí? Everybody's going to the party Have a real blood snack O rio vai ser o gerar O rio vai ser o gerar Everybody's going to the party Have a real blood snack Yeah, que aí? Everybody's going to the party Rrrrr, amor, o beat, aí Ré, seu, e Essa vai tocar no paredão Dá graça Simbora Rinaldoção Céu tinha Cabelo Ui Eu ia pôr vindo a caixinha Balança, 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 balança Tô me sentindo carente Dos núcleos Nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente No quarto, bota do terror Saudade da quica da malvada Tá sentada, malvada, gostosinha Saudade da tua voz saliente Falando e descendo Bota vai, bota vai, bota vai, vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No vidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa olhada de perigosa Tua remida é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No vidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa olhada de perigosa Tua remida é bom demais Tô me sentindo carente Pois nunca mais tu ligou Bate o salário da gente No quarto bota no terror Saudade da quica da malrada Da senda da malrada gostosa em animar Saudade da tua voz aliente Falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marreta Você é burra demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com uma olhada perigosa Eita, bicha, bota, moleque Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marreta No vidinho você faz Japãozinho, papai Eu gosto quando você joga Com essa olhada perigosa Cê gosta das animais Chora, bebê É o rapãozinho Ramando 20, hein E ele Felipe Amor E tamo junto E aqui aí Ré Samba Essa vai pra morana Mais gostosa do Brasil Ui, ui, ui O morena Deixa de ser maluco E se teu rebolado Tá me levando a loucura O moreninha Deixa de ser maluco E se teu rebolado Tá me levando a loucura Esse jeito safado Me deixou apaixonado Lembrei do TBT Que não pode ser postado Esse jeito safado Me deixou apaixonado Lembrei do TBT Que não pode ser postado Dentro do quarto Dando tapa no teu rabo Puxando seu cabelo E o pai dando aquele trago Dentro do quarto Dando tapa no teu rabo Puxando teu cabelo E o pai dando aquele trago É na pegada do rapaz O morena E ele Ui Amor no bichinho O morena Deixa de ser maluco E se teu rebolado Tá me levando a loucura O moreninha Deixa de ser maluca E se teu rebolado Tá me levando a loucura Esse jeito safado Me deixou apaixonado Lembrei do TBT Que não pode ser postado Esse jeito safado Me deixou apaixonado Lembrei do TBT Que não pode ser postado Dentro do quarto Dando tapa no teu rabo Puxando teu cabelo E o pai dando aquele trago Dentro do quarto Dando tapa no teu rabo Puxando seu cabelo E tu me chama de safado Dentro do quarto Dando tapa no seu rabo Puxando seu cabelo E tu me chama de safado Dentro do quarto Dando tapa no teu rabo Eu puxo seu cabelo E tu me chama de safado Ui, 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 ui Eu e a pogället E o Japãozinho Essa vai pras morenas Mas gostosas do Brasil Eu e o Japãozinho da Cachoeira Minha galega vai me matar Eu e o Japãozinho da Zaramia Eåi, Rabundo Bitch E aí bebê, como é que vai ser? Tu tá querendo um love, eu tô querendo se envolver E aí bebê, como é que vai ser? Tu tá querendo um love, eu tô querendo se envolver Não prometo amor, porque eu sou safado Fã da putaria, coração gelado Não prometo amor, porque eu sou safado Fã da putaria Cheiroso, trajado, cheio dos esquemas Fogo JPZ, sobrenome e problema Eu sei que você gosta, isso não é defeito A culpa não é minha, tem nascido desse jeito Cheiroso, trajado, cheio dos esquemas Fogo JPZ, sobrenome e problema Sei que você gosta, isso não é defeito A culpa não é minha, tem nascido desse jeito Não prometo amor, porque eu sou safado Fã da putaria Fã da putaria, coração gelado Fã da putaria Cheiroso, trajado, cheio dos esquemas Fogo JPZ, sobrenome e problema Fogo JPZ, sobrenome e problema Sei que você gosta, isso não é defeito A culpa não é minha, tem nascido desse jeito É o Rafanzi Fã da putaria Fã da putaria Fã da putaria Fã da putaria Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto